Fala pessoal, estamos de volta pra mais um vídeo de Dead by Daylight no modo Apagando a Luz. Estou aqui com a Cheryl e galera, é o seguinte, tá? É o seguinte, eu trago pra vocês hoje três partidas nesse modo, nas quais eu dei a vida, mano. Tipo assim, eu foquei 100% na gameplay e tentei, e corri em busca dos melhores resultados possíveis. Tentei escapar todas, tentei fazer gerador, ser eficiente, porque como vocês bem sabem, tá bem difícil de sobreviver nesse modo, tá bem difícil de escapar as partidas, então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou focar e eu quero ver se eu não vou conseguir escapar. E aí, os resultados vocês vão ver. Mas enfim, tivemos partidas bem, bem disputadas, bem legais, parece que eu tava jogando um modo competitivo de jogo, só vai ver. Não, só vai ver que baderna que foi. Enfim, de build eu levei, opa, tô brincando, não dá pra usar build nesse jogo, capa, capa, capa. E é isso aí, vamos lá pras partidas, sem muito mais volação e bora! Vamos lá pessoal, centro de tratamento do Instituto Memorial, e eu estou aqui me arriscando no modo novo, é um doctor. Quero ver se eu vou levar alguns sustos ou nem. Vamos lá. Hum, é um doutor, né? Já dava pra saber já que ele tava dando uns choquinhos. Porque não dá pra saber e a gente sabe agora que ele tá aqui do lado. Acaba de sentar o chumbo na Maggie Thompson. O cara tá vindo, véi! Essa paletinha aqui eu gosto que ela tá na janela top aqui, ó. Aqui eu ainda tô 100% no controle da perseguição. Tem uma paletinha aqui dentro. Tem uma paletinha aqui fora. Aqui eu ainda tô dominando. Saiu de mim. Ufa! Beleza! Agora, galera, é aquele negócio. Tô na loucura, filho. Eu subiria pra andar de cima, mas... Eu vou ficar aqui mesmo pra gente ganhar tempo. Perfeito. Enquanto eu ver que tá no Alan Wake, eu não vou sair do gerador. Só que se em algum momento eu perceber que ele saiu do Alan, aí ferrou, véi. Ó, acho que dá pra gente terminar esse daqui. Parece que saiu, hein? Ó, louco! Ele levou três geradores! Três! Boa, véi! Eu tive a impressão de ter escutado que foi três geradores. Mas eu achava que ia ser só dois. Ele levou três! Que susto, véi! É, aqui quanto mais rápido ele pegar e enganchar, melhor pra gente. Vou passar pra cá. Talvez ele já venha em mim direto pra poder perseguir alguém já logo de cara. Ô, Claudete! Tem garantia de segurança do cara que se salvou, né, Claudete? Pegou a Meg. Já tô terminando a cura. Você vai ter que sair da loucura agora, irmão. Você tá jogando, irmão? Tá. A partida tá muito boa e faz muito tempo que eu não ganho nesse modo. E eu quero muito bem... vencer, mano. Pro vídeo. Tá vindo em mim, ok. Bom, tem um loop bom aqui. Não é ruim. Parece que ele desistiu só. Sim, ele desistiu. É, ele tá... Ele tá jogando de acordo com o jogo, né? Mas a gente também. Eu digo que ele tá... Ele não tá só... Ele quer pegar a galera desprevenida. E tá certo. Esse é o jogo. Esse é o modo. Por isso que eu falo que ele tá jogando de acordo com o jogo. Aqui seria interessante a gente dar um avanço legal nesse gerador. E quiçá terminar ele. Eles devem ter algum gerador, porque eles estão avançando. E a gente tem só dois pra terminar. E eu nunca tive uma partida nesse modo, porque eu tô tão no controle assim. Parece que eu tô jogando no modo normal, tá ligado? Eu sei mais ou menos o que tá todo mundo fazendo. Beleza. Ele deu choque. Já dá pra saber que eu tô longe, porque aquela desce gritou. Já vou sair daqui e fazer o resgate antes que ele decida voltar a gancho. Se ele voltar agora, pelo menos eu troquei. Pelo menos a Meg já tá bem longe daqui. Isso que importa, galera. Isso que importa. O Alan tá lá. O nosso gerador tá até que avançado ali. Ele tá chutando esse daqui. Então ele acha que esse aqui tem um progresso legal. Quando na verdade ele não. E terminaram aquele. Caralho, boa. Então o Alan vai terminar o dele, talvez. Vamos ver. Enquanto isso. Tá, pegou lá no se prevenido. Agora fodeu, né? A Claudete não tá vindo salvar. Tá fazendo gerador. Não tá abrindo. Quem tá abrindo. Cara, quem que é a Claudete? Quem que é a Meg aqui? Mas eles precisam ter uma noção básica de que. Se o assassino tá ali e não tá aqui, né? Porra. Eu não sei se eles chegam a tempo antes do struggle. Ou antes do Doc interceptar esse resgate. Olha essa vagabunda, mano. Por que que ela não relou daqui, véi? Fez o pergando struggle. Ah! Hum, então ele tá perto. Precisamos sair da loucura. Não faço ideia onde ele tá. Agora é a hora que dá merda, véi. Ela precisa me curar primeiro, galera. Porque eu morro o gancho. Eu sou... Eu tô na... Na ala preferencial aqui. E agora é a Meg. Depois é a Claudete. A Claudete nem viu a cor do gancho ainda. Nem perfuraram... O peito dela. Ótimo, 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 ótimo. Ótimo demais. O jogo ficou bom pra gente. Finalmente. De novo, né? Tava bom no começo. Aí ficou ruim. E aí agora ficou decente. Tá na Meg. Claudete, você vai fazendo aí. Eu vou tentar, galera. Eu vou tentar. Tá levando ali pra ela. Não posso deixar a Meg morrer, véi. Vou seguir o rastro de sangue como se eu fosse assassino aqui, véi. Tô deduzindo que o Alan tá num gerador. Ó, não pega rápido. Cê pode esperar um pouquinho, né? Não pode. Vai. É que deu ruim. Faltou... O vínculo, né? Faltou o vínculo. Puta merda. O Alan agora entrou em perseguição. Junto com a Inberbesita. Ele tá na região. Então posso abaixar a guarda. Se ele vir, eu tenho que levar pela Claudete. Esse é o verdadeiro doutor no mapa dele, véi. Dá tempo de terminar esse daqui. Vamos perder o Alan, mas... Temos uma pequena chance de escapar aqui. Pelo menos, ou eu ou ela. Ou eu e ela. Tô tentando curar ela. Não quer, então... Cada um pro seu portão. E vamos ver o que dá. E tá aqui. Já vou tentar meter o lucro aqui. Achou a Claudi. Nossa! Aí, fodeu. Deve estar 9 e 9. Ele vai dar choque ou não? Vai. Pra cá, pra cá, pra cá. Vem, 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 vem. Tentando fazer o impossível, véi. Tentando fazer o impossível. Claudete, é pra lá, pro outro portão que nós vamos, hein. Bora, véi. Bora. Ele deve estar pra lá. Ele deve estar... Ele deve estar esperando, né. O que é isso? O que é isso? Ah, finalmente uma partida boa pra cacete nesse modo. Salvando no final e tudo, véi. Puta, tava precisando disso, véi. Tava precisando disso. Uh! Até as perseguições foram boas. Eu só caí uma vez, né. E ainda caí por uma pessoa que ia morrer, então. Foi muito bom, véi. Jogo muito bom. E Vandibrox. Vamos lá, pessoal. No resort do Monte Ormond. E vamos ver, mano. Vamos ver. Eu tô bem focado, véi. Tô bem focado pra poder desempenhar decentemente nesse modo. E... Acho que eu tô conseguindo. Acho que eu tô conseguindo. Fica bem ligeiro quanto aos corvos, galera. Uma dica que eu esqueci de falar pra vocês. Corvo indica muito bem a posição do assassino. Então, vamo lá. É, eu escutei a respiração dele, no caso. Um hit relativamente inevitável, se preparar pra ver, né. Porque... Fazer o quê, né? O lixo no poder. Foi o doutor no mapa. Do doutor? E agora, Legião no mapa do Legião. E aqui, eu campero o Palette, fi. Parei na Palette? Tô seguro? Vou me remendar. Eu sou a besta. Aquele já saiu do poder. E tá na... Micaela. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Cuidado, hein, galera. Tem que tomar cuidado, velho. Se eu tivesse saído, sei lá, um segundo mais tarde ali, talvez eu levasse um catch. Cadê? Então, tem que ficar bem ligeiro, apesar dos apesares. Já estamos na metade desse daqui. E não foi um começo ruim, não, tá? Não foi um começo ruim, não. Ele demorou um bocadinho pra pegar esse gancho. Mas pegou, né? E agora, como a gente sabe que ele tá ali. Ó, um gerador, cara, e outro quase pronto. A gente já sabe de onde ele tá. Mas ele não sabe onde a gente tá. Toma cuidado só, velho. Tá na Micaela. Fechou. A Claudete tem que salvar lá. Isso não pode acontecer. Caiu muito perto do gancho. A Claudete tem que tirar lá, que ela vai ver que eu vou terminar o gerador aqui agora. Se não pegar... Se não salvar antes do segundo estágio, a culpa é toda... Essa vai nas costas da Cláudia. Tem que trocar. Boa. É isso. Ela sabe disso. Eu vou tentar marotar aqui e fazer um save ali. Parece que ele tá querendo amicar ela também. Tá no poder ligado. Ah, vou atirar. Perfeito. Perfeito. Até que deu bom, velho. Aqui é onde? Cheque? Aqui é cheque, boa. Que vai enganchar a Cláudia. Tá, eu gosto de ficar aqui, no caso. Cadê que eu consigo ver janela, esse lado e pallet. Então, vou me remendar aqui. Deve estar todo mundo se remendando. Dá pra saber pela barra. Ou correndo, né? Pegou o cara ali em cima da estrutura, velho. Eu acho que eu vou ser o homem que vou ter que tirar aquela mulher da Lin. Enganchou até que longe. Dá pra salvar e correr pra algum loop. Vai. Nossa, achou o outro ali, velho. E já pegou. Vai lá fazer aquele save lá. Eu vou ter que fazer o save do outro, de qualquer jeito. Ela vem por ali ou vem por aqui. Vamos ver o que dá. Tá. Boa. Perfeito. Todo mundo se salvou. Tá todo mundo vivo. O Lidion tá no poder. Deve tentar achar a gente aqui. Tá vindo por ali que eu tô ligado. É, acabou o poder. Boa. Ainda bem que eu consegui escutar o desgraçado gemendo. Porque eu sabia de onde ele tava vindo e consegui evitar de levar o Lidio do poder. Tá vindo em mim? Não sei se eu vou conseguir segurar um tempo legal aqui, mas é o que eu vou ter... Ah, não acredito que você tava aqui, velho. Eu não acredito que você tava aqui, velho. Aí foi osso, hein? Aí foi triste de ver. Bom, o fato é você se ele entrar por aquela porta. Se ele entrar aqui, eu acho que eu consigo dar um flex aqui. Dá pra curar, dá pra curar. Vai, 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 vai. Não dá, não dá, não dá, não dá. Bom, se fosse a Micaela, eu tancava. Mas como é a Cloud? Ela ainda tem gancho pra levar. Não acho que ele vai conseguir arrumar muita coisa ali pra fazer. É, teve que pegar ali de qualquer jeito. Só vai fazer a gente perder um tempo aqui. Bom, aqui eu sei onde eu tô. Pelo menos é esse que importa. Um meio ali. O trator é aqui, com a pallet. Tem uma pallet que caiu daqui. Aqui é o canto do mapa. Lá é check. Achou a Micaela. Não achei que ele ia tentar fazer a outra reviravolta. Caralho! Foi foda. Foi foda. Chutou lá. É, é que o negócio, né, galera? Não compensa já, no jogo base, se curar tanto contra a legião. Então... Não sei nem se eu saio desse gancho. Tá todo mundo indo para o mesmo lado pra eles se curarem. Não adianta, cara. O gancho vai achar e vai usar o poder nos dois. Tinha que curar. Cala lá. Pronto, acabou. Perdendo tempo. Isso que é osso. Isso que é osso. E agora ele volta a gancho, provavelmente. Pra poder tentar pegar um hit em mim e usar o poder. Dou certo? Dou certo. Pelo menos não conseguiu. E ele que é eu agora, hein? Aqui eu tenho recurso, pelo menos. Eu vou ficar aqui. Eu vou subir aqui em cima. Temos palete aqui. Temos palete aqui. Eu vou ir ali, que eu tô ligado, que também tem palete. Eu vou tentar ir nessa. Não sei se eu chego. Não chego. Ah! Eu nem sei quantos geradores faltam, velho. E se curando de novo. Não compensa, mano. Não compensa, velho. Isso que é foda. Quer dizer, eu nem sei, na verdade. Que? Eu sinto que nesse modo, ele acha mais fácil. O sobrevivente, tá ligado? Então. Ele vai. Ó, agora foi boa a jogada. Tá cada um de um lado. Então é difícil dele conseguir pegar o poder aqui. Eu vou vir pra cá, velho. Eu vou vir pra cá, velho. Ele já pegou o poder. Já bateu em mim. E agora você vai fazer o quê? Conseguiu chegar com o poder lá nele. Renovou e provavelmente vai... Vai acabar chegando na Claudette. Ou não. Parece que ele não conseguiu chegar na Claudette. Menos mal. Ele ficou nela mesmo. Tá, ali ele tirou ela do jogo. E se eu não me engano, foram três geradores. Três. Então a gente teria que fazer mais... Não sei se foi três ou quatro, velho. Isso aí não era certo, ali, hein. Vamos tirar esse desgraçado do poder. E agora corre, velho. Agora corre. Aproveita que eu não tenho marca e corro. Nossa, ele conseguiu achar a Claudette? Cara... A Claudette deve ter voltado instantâneo pro gerador. Cara, malemar eu enxergo no modo... Malemar dá pra enxergar. Ainda mais a ferida profunda que fica mais escura ainda. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tentar me remendar aqui e ver se eu pego essa escotilha. Vou dar uma olhada aqui na check. Eu vou morrer de susto, quer ver? Maravilhoso! Puta que pariu! Vamos! Vamos! Cê é louco, velho! Cê é louco! Pelo menos cê tem que ter alguma recompensa por... Tentar o seu melhor, né? Acho que essa foi a minha recompensa. Enfim... GG e vamos de próxima. E vamos lá, pessoal. Na residência da família só faltava ser uma Spirit ou... Oni, né? Porque aí vai ser três killers nos respectivos mapas. Engraçado, velho. E bom, eu já tô feliz com o resultado que nós tivemos aqui nessas duas primeiras. Foram partidas seguidas, não selecionei nada. Eu só tô focando 100% pra ter partidas boas, sabe? Tô tentando não vacilar nem um pouco. Fica atento às portas. Aqui ele vai pegar o hit. Pega ele. O único que eu receio é ele voltar pra cá. Não compensa, mano. Mano, ele pegou, velho. Ele conseguiu acertar todo mundo. Caralho! Parabéns, irmão. Bom, eu vou curar ele. Só pra ser a babaca do... Do jogo. Se normal, não curaria não. Curar pra ele pro save, boa. Vai lá. Está encarregado, Alan. Dê esse resgate. Apesar que parece que ele vai tentar interceptar, né? E se ele tentar, fodeu. Não. Aqui eu acho que é um gerador bem provável dele vir. E como eu não quero arriscar... Eu tenho o mapa totalmente desenhado na minha mão nesse momento. Eu sei exatamente onde estão as coisas. Aqui é main, aqui é esquerda, direita. Lá é check. Ali é o final do mapa no canto. Está bem de boa. E eu vou tentar me manter aqui... Com vida. Agora é só... Ficar nesse gerador muito atento. A gente já sabe que o Alan está em perseguição. Então está tudo bem. Aqui é o primeiro gancho do Alan. Estou praticamente na metade desse daqui. E terminaram mais um lá. Então já foram dois. Chegamos na metade desse daqui. Em torno dos 60%. Como eles já estão curados ali... Fica para eles esse resgate. O meu foco aqui é não ser pego desprevenido, velho. Boa. Salvaram o Alan. Maravilha, velho. É isso. Play perfeita do time. O time está jogando muito bem. Foram três geradores. E ele está aí com quatro ganchos agora. Agora eu vou ser o responsável por tirar esse cara da miséria. Já salvaram? Que velocidade é essa, patrão? Para cá não tem engenho. Ele está aqui atrás de mim. Boa. Vou correr para o outro lado do mapa. Porque para cá já foi feito dois geradores. Eu não quero manter ele lá. Eu quero manter ele aqui. Mesmo que já tenha recursos gastos. Ele não deve estar mais na minha cola. Não é possível. Nossa. Ele virou no cara que morre gancho. E matou na hora. Aí é foda. Ele já vai pegar e enganchar já. Nossa. Aí não deu nem chance. Bom, eu espero que pelo menos a feng... Se a feng estiver num gerador avançado... A gente está num que está cerca de 60%. Então... Ele vai vir direto aqui, tá? Se eu fosse eu correria. Aqui dá até para curar, mano. Se ele vir eu caio por ti. Mas eu acho meio improvável. Considerando que aqui já foi feito o gerador. Ele vai querer procurar a feng, talvez. Se ele vir... Eu não sei se ele é burro ou inteligente. Porque... É. Tá. É o segundo da feng. Ela provavelmente... Se ela caiu ali, ela deve estar naquele gerador. Eu não sei o que o Alan está pensando em fazer agora. Eu vou lá para o save. Pode deixar. Acho que se ele for... Vim para o selado do mapa, ele vai vir por ali. E não contornar por aqui. Vamos ver. E sim, eles estão com um gerador bem avançado aqui. Faz ali. Esse cara está nem aí mais, com a vida. Ele está em comunicação com alguém que sabe da localização. Não sabemos. Será que dá a chafeng? Eu quero cair por ela. Não sei se ele achou, cara. Caralho! A feng está aqui. Boa. O problema é que se eu caio por ela aqui, fica bom o nosso jogo. É. Tá. Aqui é gancho para mim, mas pelo menos, então, deu certo. O feng está se curando. Deve ter encontrado o kit médico. Não, é o Alan que está se curando. A feng estava aqui tentando terminar o gerador. Você é louca! Bom, tem resistência. Tem tanco para você, se ele vir. Boa, velho. É bem interessante fazer uma cura dessa. Pelo menos nesse momento que... É, agora ficou. A feng morre gancho, mas... Porra, encontrou na hora. Aí, foda. Aí, acontece o que eu falei na partida passada, né? Não tem... Não, não, não. Não perdemos tempo, entendeu? Porque ele achou de qualquer jeito. Então, basicamente, ficamos machucados novamente. Talvez, se tivesse curado a feng e já saído... Foda, velho. Tá vendo? Não dá, mano. Pelo menos, nesse modo, tá bem assim. Parece que no jogo normal, o Legion não consegue encontrar tão rápido os sobre-eventos. Eu vou ter que sair daqui. A feng salvou lá, velho. Eu deduzo que ele vai voltar lá. Se ele vir aqui, ele me pega. Não vou sair do gerador. Deixando a pote se arriscar e perder tempo. Quem tá aqui? É. Ele não camperou. Eles tão se curando de novo. Sei lá, velho. Tá foda. Achou eles. E, cara, falta só um gerador pra gente poder sair desse pesadelo. Um. Um. A gente tem que conseguir, velho. Vem, 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 vem. Tá no Alan, tá no Alan. Vamos aproveitar pra terminar aqui. Alan. Se saiu do Alan, vai voltar aqui, mano. Parece que ele não tá mais perseguindo o menino, não. Cara, ele vai vir. Ah, tá aí, velho. Eu tinha certeza disso. Essa eu já sabia, já. E esse aqui do meio, como é que tá, hein? Esse gerador vai ser o primeiro lugar que ele vai vir depois de enganchar. Primeiro. É muito corvo, cara. É pra ter mais um gerador, só que a gente não tá sabendo onde tá. Oh, velho. Aí é Alan, o Equid Berser também. Puta merda. E mais uma vez, estamos na situação de escotilha. E eu nem tô forçando, velho. Pra tá nessa situação. Tem gente que joga pela escotilha, né? Eu tô pela sorte, mano. Qual o azar? A gente tá perdendo as partidas. Agora eu quero ver como é que faz pra abrir aquela porra. Fala pra mim. Faz um tutorial. Caralho. Foda, hein? Cara, eu só vou aí. Não tem muita opção, não. Só vamos. Se ele vir, velho. Veio. Agora a gente tem que perder ele de vista. Se quiser escapar. Caralho, nem adiantou, velho. Eu vou dropar essa aqui safe. Nossa, não perder ele de vista agora. Acabou o nosso jogo. Merda. Merda. Não adianta, cara, não tem o que fazer, já era, já era, não, gê, puta mano, mas mesmo perdendo essa, foi uma puta de uma partida da hora, e, poxa, vale a pena, velho, vale a pena você jogar bem focado, porque os resultados melhoram, cara, essa partida, apesar de ser uma derrota, eu saio feliz, por a gente ter tido uma partida tão boa, olha lá, escapou do Silent Hill, pra morrer aí, ó, um homem com uma faca, uma jaqueta, é brincadeira, não, é brincadeira, e é isso aí, pessoal, Bom, tamo junto, espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá, é, dá mais uma chance pra esse modo, caso você não tenha curtido, que vai valer a pena, cara, vai valer a pena, e esse pode, talvez, talvez seja o vídeo de despedida desse modo, né, eu tô gravando isso aqui, faltam 3 dias pra poder sair ele do jogo, vou postar faltando 2 dias, e talvez seja o último, ou senão eu gravo o de despedida, mas enfim, tamo junto, um forte abraço e fui, tchau, tchau. Tchau, tchau.